Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Hepatite ocupa o oitavo lugar na lista de causa de morte no mundo. Cartaz do Sírio 2015 é apresentado em Belém. Borboletário do Mangal das Garças ganha novo espaço. E o bate-papo musical com Márcio Montoril. Hoje é sexta-feira, 29 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. A hepatite é uma doença causada por vírus e atinge o fígado. Se não for tratada corretamente, o paciente pode chegar a óbito. A doença ocupa o oitavo lugar na lista de causas de mortes no mundo. Muitos não sabem, mas a hepatite é uma doença viral silenciosa, que afeta o fígado e pode até levar o paciente a um quadro clínico de cirrose ou câncer no fígado. Os sintomas são parecidos com uma indisposição, mas o paciente deve ficar atento. É mal-estar, fadiga, os olhos, amarelos, a questão do cansaço, mal-estar. Então, mas como se confunde, a pessoa não sabe se ela está ou não. Então, ela tem que fazer a testagem. Então, ela só pode ter certeza que ela teve contato com a testagem. Existem cinco tipos de hepatite viral. A, B, C, D e E. Sendo que as hepatites B e C são as mais perigosas. Hepatite A é aquela hepatite que é através do saneamento, da água, imunda, do contato com alimentação. Então, 99% da população mundial já teve contato com o vírus, já teve hepatite A. Agora, as piores é a hepatite B e C, que é a B e a C através do sangue. Então, tem um contato, não sabe. Então, qual é o nosso grande trabalho? É estar trabalhando a prevenção dessas, da B e da C. O que é o nosso grande problema também é que as pessoas não sabem, não têm acesso e não conseguem se tratar. Tem tratamento, ela tem medicação, tudo custeado pelo Ministério da Saúde. Então, qual é o grande trabalho que nós temos? É fazer o diagnóstico. Entre janeiro e maio deste ano, já foram diagnosticadas 299 pessoas com hepatites, das quais 148 com o tipo A, 102 com o vírus B e as outras 49 com a tipagem C. A Coordenadoria Estadual de Hepatites Virais informa que a população paraense precisa fazer a prevenção, fazendo o teste, que é rápido, e tomando a vacina disponível nos postos de saúde. A gente tem que trabalhar a prevenção, tem que mostrar para as pessoas a importância de estar se previnindo, de estar se cuidando. Então, isso é muito importante. E o que a gente tem que fazer, o que o Estado está fazendo? É a prevenção, é falar para as pessoas que elas têm que ter esses cuidados para não se contaminar. E a vacina, nós temos a vacina para hepatite B. Então, o Ministério da Vacina, nós temos as 6 doses, as pessoas têm que se vacinar para não virem mais tarde, se rótico e ser preciso fazer um transplante. Além disso, houve encontro em Belém para discutir novos medicamentos no tratamento das hepatites e também a campanha Júlio Amarelo. É uma campanha que nós estamos realizando no Estado todo, vão ser vários municípios, vamos fazer 15 mil testes nesses municípios, tanto no final de semana, durante a semana, nós vamos estar fazendo o diagnóstico. Esse Júlio Amarelo é um evento do Ministério da Saúde com as NGs no Brasil todo e o Estado não podia ficar de fora. E nossa equipe técnica da Secretaria de Estado, das regionais de saúde e dos CTAs, nós vamos estar em vários municípios, até o final de julho, dia 28 de julho, que é comemorado o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais no mundo. E ainda falando sobre saúde. Um acordo entre Brasil e Argentina vai permitir que brasileiros tenham acesso ao transplante de intestino pelo Sistema Único de Saúde e ao transplante multivisceral, que é a substituição de três órgãos abdominais. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a cooperação técnica foi firmada entre o Ministério da Saúde do Brasil e da Argentina. O acordo prevê a vinda de médicos argentinos para o Brasil, que são experientes na prática, para fazerem o treinamento dos médicos brasileiros. Aqui no país, os pacientes que poderão receber este tratamento são aqueles que possuem insuficiência intestinal crônica e insuficiência hepática crônica. A Argentina já realizou mais de 40 procedimentos deste tipo. Aqui no país, a expectativa do governo brasileiro é que a prática já comece a partir dos próximos meses. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Uma passeata de diversas classes de trabalhadores aconteceu na manhã desta sexta-feira pelas ruas de Belém. O movimento passou pela Avenida Boulevard Castilho, França, próximo à Estação das Docas, rumo à Avenida Presidente Vargas. As centrais sindicais paraenses se reunirão em um ato na Praça da República em protesto às medidas de ajuste fiscal e à proteção da lei da terceirização. Aliás, e o projeto de lei da terceirização. E ainda falando de saúde, sem atingir 71% da meta da campanha contra a gripe, o estado do Acre foi o último colocado no ranking do Ministério da Saúde da campanha deste ano. Apenas 28% do público foi alcançado. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Acre teria um público-alvo de 170 mil pessoas. Mas somente 47.848 foram imunizadas, totalizando 28% da meta estabelecida e deixando de vacinar 71% das pessoas. No entanto, segundo o Programa de Imunização do Estado, o mínimo de cobertura ideal é de 136 mil pessoas, ou seja, 80% do total. A campanha, com previsão de término para o dia 22 de maio, foi adiada até o dia 5 de junho. De acordo com a equipe técnica do Programa Nacional de Imunização no Acre, o resultado negativo deve ser atribuído ao desinteresse da própria população, que não procura se vacinar e deixa para o último dia da campanha. Outra questão levantada é com relação às dificuldades enfrentadas pelas equipes para realizar a campanha na área rural dos municípios. Com o período de chuva, o deslocamento para essas áreas é complicado. Trabalhadores da construção civil interditaram por cerca de uma hora uma das pistas da rodovia BR-316 em Marituba, na região metropolitana de Belém, na manhã de hoje. E, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 200 operários de uma construtora reivindicavam o pagamento de salários que estariam atrasados. O trânsito ficou lento no sentido de entrada de Belém. Depois de 11 dias de acampamento, os agricultores que fecharam a BR-230 em Altamira, no sudoeste do Pará, se reuniram com a comissão que levou as reivindicações à Brasília e decidiu desocupar a rodovia. Na rodovia, o bloqueio foi retomado. Reunidos, os agricultores aguardavam a comissão enviada para Brasília para reunião com o governo federal. Depois de 11 dias de acampamento, o clima era de expectativa. Já no fim da tarde, a comissão enviada para as negociações chegou trazendo boas notícias. Nós tivemos um dos movimentos mais intensos da história. São o 11º dia de acampamento e nós conseguimos abrir um canal de negociação direto do movimento social com o centro do governo. E só com a força social que a gente conseguiu fazer isso. Ao longo da rodovia, uma enorme fila de veículos aguardava para seguir viagem. Na Vila da Vinci, nove quilômetros antes do bloqueio, os ônibus que fazem o transporte dos trabalhadores do consórcio construtor Belo Monte, já avisados do bloqueio, estacionavam. Muita gente esperava o término da reunião. Entre as várias conquistas, estavam as 500 casas do programa Minha Casa Minha Vida Urbano, nos 11 municípios da região. E das 3 mil moradias rurais, a construção imediata de 400 casas. As famílias, ainda não beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida, também serão cadastradas. Garantir a construção das pontes, garantir mais 12 mil ligações do Luz para Todos, garantir 2.500 casas rurais e começando de imediato logo com 500 casas que já estão protocoladas. Garantir que as pessoas que estão hoje no aluguel social em Altamira... Durante as negociações, foi definido também que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária investirá 15 milhões em recuperação de estradas e vicinais. Com terra legal, ficou acordada a documentação das áreas rurais ocupadas pelos agricultores, além de indenizações e remanejamento das famílias que vivem em área de reserva indígena. Outras pautas também foram conquistadas. Virá em Altamira nos próximos 30 dias e fará uma reunião entre Prefeitura, Norte Energia e Governo do Estado para responsabilizar quem vai fazer a gestão do saneamento básico, isso é muito importante. E nós aqui teremos representação do movimento social, é o único movimento social de território, porque você tem representações nacionais, mas nós teremos uma representação desse território no Conselho de Ministros, pautando as questões que são estruturantes para que a gente possa garantir. Os agricultores lembraram a perda dos dois companheiros de luta, mortos em um acidente criminoso no segundo dia de protesto, e dedicaram a eles as conquistas através da luta popular. O bloqueio foi desfeito e a rodovia liberada já no início da noite. Mas, segundo os movimentos rurais, a mobilização por direitos continua. O Brasil todo está mobilizado, a FETAGRE, a CONTAGRE, Então a gente também protocolou um documento com o ministro da Justiça, pedindo uma punição. Uma tragédia que aconteceu, a gente quer que seja punido, que a pessoa seja presa e punida devido à forma da lei. Dos movimentos que a gente tem realizado na Transamazônica, a gente avalia esse um dos movimentos com mais resultados, porque a gente conseguiu esgotar a nossa pauta, teve pontos que a gente saiu com números, com datas, e aí a gente quer agora continuar no monitoramento de toda essa negociação da pauta. Acho que o movimento continua vivo, forte. A partir daqui a gente vai levantar o acampamento, mas a sociedade vai continuar mobilizada para monitorar as negociações. Se lá na frente algo não for concreto, a gente se mobiliza e volta de novo a fazer pressão a cobrar dos governos. E o grupo também se reuniu com o ministro da Pesca e Aquicultura, Helder Barbalho, que agendou para segunda-feira o recebimento do documento com as demandas regionais. Uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde mostrou queda no número de fumantes no Brasil. Dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Encarito Telefônico, Vigitel, informou que 10,8% da população brasileira mantém o hábito de fumar. O Ministério da Saúde aponta que os números representam uma queda de 30% em nove anos. Na pesquisa, 21% dos brasileiros se declararam ex-fumantes. Dados do Instituto Nacional do Câncer mostraram que houve crescimento no consumo de cigarro ilegal de 3% no período de 2008 a 2013. Segundo o Ministério da Saúde, o tabagismo é responsável por 200 mil mortes todos os anos no país, muitas delas ocasionadas por insuficiência respiratória ou infarto. O hábito de fumar também representa 90% dos casos de câncer pulmonar. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em Paragumina e Sudeste do Pará, o dia será de muitas nuvens com tendência de chuvisco a qualquer hora. Temperatura mínima de 24 graus e máxima de 31. Em Igarapéa Sul, o nordeste paraense, o dia será de muitas nuvens com chuva fraca durante a tarde. A temperatura será mínima de 23 graus e máxima de 32. E na capital paraense, o tempo varia entre nublado e parcialmente nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 32. E vamos voltar a falar em Altamira, que fica aqui no sudoeste do Pará, onde as pequenas capelas que ficam nos bairros atingidos pela construção da usina de Belo Monte estão sendo remanejadas para novos bairros dos reassentamentos da Norte Energia. Duas capelas estão sendo negociadas com a empresa para permanecerem nos bairros de origem. A reportagem é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. Na caixa, estavam guardadas as lembranças. Os enfeites da Igreja São João Batista, que fica na rua Manuel Buzeiro, no bairro Baixão do Tufi. De frente para a antiga comunidade, a maioria das casas já foi removida. Dona Francisca era responsável por cuidar do local e ainda mora a poucos metros da igreja. Viu todos da comunidade irem embora um a um. Enquanto aguarda a vez dela, fica a saudade. Muita saudade como era. Hoje mesmo eu estava pegando o material que o rapaz trouxe. Esse rapazinho participa ativamente da igreja, né? Ele foi pegar o material para trazer, para a gente ir guardando. Aquela tristeza de ver todo aquele material, os campos, né? Muitas lembranças. Catequese que foi ativa o ano passado. Foi uma catequese ativa. Era um seminarista lá do La Salles que estava dando catequese, né? Era muito boa a catequese. Então isso aí só muita saudade. Demais. Dona Sônia se alegra ao lembrar das festas feitas na igreja pela comunidade que era unida e se reunia sempre com qualquer pretexto para diversão. Agora ela mora longe, nessa casa que fica no bairro São Joaquim. Aqui a comunidade era todo mundo unido. Um fazia o vatapau, outro fazia o mingau, outro fazia a festa, bolo, saia refrigerante, saia de um lado, cada um trazia uma coisa e fazia uma festa. Para nós pintar a igreja, para nós cuidar da igreja, para as crianças, tinha a festa, para os adultos também. Hoje em dia é só recordação. Andando pela igreja vazia e abandonada, o sentimento de tristeza acaba florescendo no coração dessa senhora que foi batizada aqui. Um sentimento de tristeza, né? De abandono, um abandono com a nossa igreja, com a casa do Senhor. Não pode ser assim um abandono. Olha aí, tudo abandonado, tudo sujo. As telhas estão se quebrando todas. Aí, do lado, só lixo. Isso é muito triste para nós que frequentávamos a igreja de São João Batista. A visita ao bairro finalizou com este abraço na amiga de todas as horas. No São Joaquim, na Rua 10, coincidiu dessas três morarem próximas, mas a saudade da comunidade fica. Nós sentimos, porque não tem mais gosto de ir para perto, aí fica mais difícil para a gente. Sente falta de morar perto, aí, das suas amigas? Isso, é verdade. Mudou a vida de todo mundo, tanto aqui a minha, como a vida das outras pessoas que moravam aqui. Porque foram remanejadas e lá estão se sentindo muito só, porque lá não tem uma igreja onde eles participarem, né? Então, lá, eles estão se sentindo muito só. E aqui a nossa comunidade está isolada, né? O nosso centro já foi desativado, porque não tem pessoas para participar. Então, foi, assim, uma grande desolação para a nossa comunidade. A igreja São João Batista não foi a única atingida. A igreja São Benedito, que ficava na Rua Fausto Pereira, do bairro Aparecida, já foi até removida. Apesar da mudança, a previsão é que as igrejas sejam reconstruídas nos reassentamentos. A São João Batista, lá do Baixão do Tufi, ela vai ser refeita lá no assentamento Casa Nova. E a São Benedito da Fausto Pereira, né? A Rua do Ferro Velho, ela vai ser refeita lá no assentamento São Joaquim. Então, assim, a gente sente a saudade, a gente vai sentir a falta do local, da celebração das pessoas, mas essas pessoas, esses fiéis que frequentam essas igrejas aqui, também eles serão removidos para esses dois assentamentos. Vai receber uma igreja em bem melhores condições do que a que nós tínhamos aqui. Então, assim, vai ser renovada e espero que seja também renovada a nossa fé, a nossa caminhada, a nossa esperança, né? Tudo lá seja renovado também nessa fé cristã que nós temos e na vivência do Reino de Deus. Os professores da Rede Estadual de Ensino de Alenquer, no Oeste do Pará, decidiram pelo fim da greve e retorno das aulas na próxima terça-feira. A categoria tomou a decisão durante a Assembleia realizada esta semana. Os professores estaduais de Alenquer acompanhavam a greve no Pará desde o dia 25 de março para reivindicar reforma de escolas, concurso público, não redução de salários, plano de carreira, unificado, criação de laboratórios de informática e de ciências. E você acompanha ainda nesta edição Cartaz do Sírio 2015, apresentado em Belém. Borboletário do Mangal das Garças ganha novo espaço e o bate-papo musical com Márcio Montoril. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre o Cartaz do Sírio 2015. Na noite de ontem, todos conheceram o novo cartaz da festividade em honra à Nossa Senhora de Nazaré. A peça, que já se tornou um dos símbolos do Sírio, foi apresentada na Praça Santuário. 4 mil exemplares foram distribuídos ao público presente. Antes da apresentação, a Praça Santuário já estava repleta de pessoas. Todos queriam ver o Cartaz do Sírio deste ano e não tardou para que o pano caísse e se ouvisse por toda a Praça Santuário o som dos aplausos. A imagem que está em primeiro plano foi fotografada por Rosângela Aguiar, que na ocasião assinou a doação do uso de imagem para a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. O direito da imagem do Cartaz do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré foi doado à Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré. O dinheiro arrecadado com essa doação será revestido às comunidades atendidas pela Basílica e também às creches, que atendem mais de 600 crianças carentes. Devota de Nossa Senhora de Nazaré, ela recebeu com carinho o convite para realizar o trabalho. Para mim sempre é uma honra servir primeiramente a Deus, fazer alguma coisa que propague além. Mostrar através do meu trabalho, da minha fotografia, a minha fé, isso só me traz mais... A honra é toda minha, a honra só me traz honrarias. E eu passo através do meu trabalho a minha emoção, o que eu sinto e a minha devoção por Maria e ao meu Deus. A produção do cartaz é a tarefa da Mendes Comunicação, responsável pela montagem há mais de duas décadas. A gente sempre tem uma preocupação a cada ano de tentar, desde que seja viável, associar a ilustração do cartaz com o tema do sírio. Esse ano nós partimos das fitinhas que os devotos amarram no pulso e fazem, pedem as suas graças. Foi a partir daí que se imaginou dar a essas fitinhas a forma de um grande esplendor como fundo da imagem de Nossa Senhora e que depois se transformou também num grande ostensório. Então essa foi a ideia principal do cartaz. A gente fica muito feliz porque a gente percebe que as pessoas gostaram do cartaz do sírio 2015, que as pessoas vão levar esses cartazes para fixar nas suas portas, levando Nossa Senhora para as suas casas. Portanto, é um tempo de muita festa e realmente uma festa que dá o pontapé inicial para o sírio 2015. Eu tenho certeza que será um sírio muito bonito. A composição do cartaz procura sempre abordar o tema da festividade. Este ano, Maria, Mulher Eucarística. E cada detalhe tem um significado. Aquilo que se destaca é a imagem de Nossa Senhora com esse manto muito delicado, muito simples, mas que é realmente encantador pela singeleza das cores e dos desenhos. E as fitinhas que por trás da imagem compõem um resplendor. Ao primeiro olhar, nós não percebemos assim de imediato, mas depois, olhando com atenção, nós lembramos do ostensório. O ostensório que é esse objeto litúrgico tão importante que serve para o culto eucarístico. E aí, tudo entra numa grande harmonia porque o tema do sírio desse ano é Maria, Mulher Eucarística. E já nos introduz na grande celebração do Congresso Eucarístico, que acontecerá na nossa Arquidiocese no próximo ano. Então, muito simples, mas muito rico de significado. Sendo que essas fitas também lembram a grande devoção do nosso povo. Uma devoção simples, mas muito forte. O cartaz é um dos meios de evangelização da grande festa em honra à Nossa Senhora de Nazaré. Ganhou esse significado ao longo do tempo. E hoje, filas se formam para que se consiga levar um deles para casa. Eu vou estar na minha casa, vou dar ele num quadro com todo carinho, que merece a Nossa Senhora. Está muito lindo, está muito bem explícito. Temos uma foto da nossa mãezinha com tanta beleza como está estampada esse ano. O cartaz é uma expressão da devoção. Eu não me cansarei de repetir que o cartaz deste ano é para expressar a devoção. Essas fitas que as pessoas usam nas festas e na devoção à Nossa Senhora são um sinal do amor. Sinal de que querem viver seguindo o exemplo de Nossa Senhora e contam com a sua intercessão. É magnífico o cartaz deste ano. Muito bonito, muito digno. Expressão de muita piedade e vai fazer muito bem a tantas pessoas. Doce Senhora de Nazaré, a Ti consagro agora as minhas aspirações, meus projetos, meus sonhos, minha missão, minhas realizações, tudo o que tenho e tudo o que sou. Consagro também todos os dias restantes de minha vida terrena, pedindo por eles a Tua intercessão e a Tua bênção materna, para que seja um dia diferente. Amanhã acontecerá uma feira de produtos orgânicos na Praça Brasil, aqui em Belém. As barracas serão montadas de 8 da manhã ao meio-dia. Serão vendidos produtos como ervas, frutas, verduras, legumes e mel cultivados e produzidos sem qualquer tipo de agrotóxico. Os preços dos itens são definidos por cada um dos produtores rurais. Na temporada de festas juninas, os principais atrativos são as comidas típicas que este ano ganharam um aumento nos preços dos ingredientes. Uma pesquisa feita pelo Dias em supermercados da cidade avaliou o preço de 50 produtos usados para fazer as comidas típicas no mês de junho. Os reajustes ficaram acima da inflação, cerca de 8,50% nos últimos 12 meses. A canela em pó foi a que mais se destacou. Teve aumento de 22,61% em relação ao mesmo período do ano passado. O leite de coco de 200 ml apresentou reajuste de 15,99%, variando de R$ 3 a R$ 4,40 dependendo do lugar de venda, ganhando o segundo lugar no ranking dos ingredientes que tiveram alta nos últimos meses. O recital Por Amor à Maria será apresentado amanhã às 7h30 da noite no auditório da Casa da Cultura em Santarém, no oeste do Pará. O evento é uma parceria entre o Instituto Maestro Wilson Fonseca e a Diocese de Santarém e vai reunir música, dança e teatro. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos. E acontece até domingo em Boa Vista, no estado de Roraima, a Mostra de Cinema Sesc Amazônia das Artes. Ao todo serão exibidos dez filmes, entre documentários e películas de ficção de nove estados. A programação ocorre no Cine Sesc, localizado na zona oeste de Boa Vista, com a participação de jornalistas, diretores, professores e cineastas locais. A entrada é gratuita. A partir de amanhã até o dia 7 de junho acontece aqui em Belém a Feira Pan Amazônica do Livro. Este ano, a homenagem é ao escritor Ariano Suassuna e o país é o Japão. A abertura acontece amanhã a partir das 7h da noite. Está aberta até o domingo a exposição fotográfica Miragens, na Estação das Docas. A visitação é gratuita e pode ser realizada de 10h até às 22h. O Centro Cultural Sesc Boulevard, dentro da sua programação literária, apresenta neste sábado, às 11h da manhã, Em Busca da Matinta, que conta a história de uma gringa que veio ao Marajó para conhecer o folclore. A entrada é franca e faz parte da programação de contação de histórias infantis. No mundo inteiro existem cerca de 20 mil espécies de borboletas. A América Central e do Sul concentram 40% delas. O maior borboletário da América do Sul está aqui em Belém, o Mangal das Garças, que ganhou um novo espaço onde os visitantes podem ver de perto a metamorfose da espécie. No Brasil são conhecidas 3.500 espécies de borboletas, sendo que a maioria está na Amazônia, 2.500. O Mangal das Garças, em Belém, possui o maior borboletário da América do Sul. O local reproduz mais de 5 mil borboletas por mês. A principal espécie é a olho de coruja. Para que os visitantes possam acompanhar o processo reprodutivo, o parque ganhou um novo espaço, o Corredor da Metamorfose. Aqui nós temos diferentes painéis, todos eles com sua explicação relacionada à borboleta, relações ecológicas, modos de defesa da borboleta, biodiversidade amazônica, um pouquinho dessa biodiversidade. A gente fala das relações das borboletas com as plantas, a diferença entre uma borboleta e uma mariposa. Tudo isso é visto nesse corredor. Mas, principalmente, a gente tem uma vitrine interativa. Ou seja, o visitante que vem até aqui, ele pode conversar com os tratadores, ele pode ver os tratadores do outro lado do vidro cuidando das lagartas. E uma criança que vê isso não esquece nunca mais. A borboleta se desenvolve em quatro fases. As crianças ficam encantadas ao acompanhar todo o processo. Primeiro surge o ovo colocado sobre as folhas. Deles vêm as largatas, que se alimentam das folhas até completarem o crescimento. É quando se revestem de uma capa protetora, que depois é rompida e surge a borboleta. O que me chamou mais atenção da borboleta, que eu achei mais bonita mesmo, foi a olho de coruja. Ela usa a sua própria asa como defesa. O desenho da sua asa como defesa. O trabalho de educação ambiental faz parte da missão do Mangal das Garças. Com certeza. Essa é a missão do Mangal, de formar cidadãos conscientes do seu papel dentro do meio ambiente. O Mangal tem um trabalho científico que é reconhecido nacionalmente. Nós temos o maior borboletário da América do Sul, que é a Reserva José Márcio Aires, que é todo autossustentável. Então, toda a reprodução que ocorre aqui mesmo, no Mangal das Garças. Então, com a abertura do corredor da metamorfose, o que nós gostaríamos é de levar esse conhecimento e explicar um pouquinho mais desse processo evolutivo das borboletas para as nossas crianças e para os visitantes e para quem vem de fora. As visitas monitoradas ao corredor da metamorfose são diárias sempre às 10h30 da manhã. Grupos escolares e também de turistas podem agendar em outros horários, diretamente com a direção do Mangal. Durante o passeio se adquire conhecimentos importantes. Não pode tocar porque ela tem uma camada que se pegar no olho pode irritar as coisas do olho. O corredor é um espaço complementar ao borboletário e o que mais encanta é a demonstração ao vivo da metamorfose da borboleta. Nem tudo a gente pode mostrar no borboletário. No borboletário você tem a fase adulta do borboleta, a borboleta alada, em várias situações, pondo ovos, acasalando. Mas a gente tem essa limitação. A gente não consegue, dentro do borboletário, mostrar as lagartas, mostrar o ciclo todo de vida da borboleta. Então, é uma complementação onde a gente consegue passar muitas mensagens que a gente não passaria dentro do borboletário. A diversidade musical é o diferencial do cantor e compositor Márcio Montoril. Ele mistura poesia do campo com poesia urbana. No Bate-Papo Musical de hoje vamos conhecer um pouco do trabalho desse artista. Ele tem 30 anos de carreira no cenário da música paraense. É compositor e professor. Márcio Montoril é o nosso convidado de hoje aqui do Bate-Papo Musical, que irá contar um pouco da sua história para a gente. Obrigada, Márcio, por conversar conosco. Primeiro, eu queria saber de você como é que surgiu o interesse pela música e entrar nessa carreira. A música, na minha vida, começou há muito tempo, como se imagina, há 12 anos. Foi através da influência de amigos da própria família, influência de amigos que, na época, tocavam violão. Na casa, fazia as serestas. E eu ia muito para as serestas. Isso aí fazia o violão. Naquela época, nós já éramos filhas de família pobre e não tínhamos como frequentar o conservatório. E a única forma de você entrar na música, aprender, era o violão que era mais acessível, né? Como até hoje é acessível. Mas eu não tinha violão. Aprendi no violão dos outros. E essa forma de compor na música, eu acho que isso é inato de qualquer ser humano. Eu, desde criança, já fazia músicas, inventava músicas. Era normal isso. O pescador quer beber Vai beber no Guajará Vento no bote Força no remo Um canto de atravessar O pescador quer beber Vai beber no Guajará Vento no bote Força no remo Um canto de atravessar Sentia a força do vento Que vem do norte Levantei, peguei o bote Naveguei pra gabuiar Tava tão forte Quase que virei o bote Samara tava de morte Febote em rodopia Agora você é um apaixonado pelo folclore, né? Pela música paraense, que é o carimbó Mas tu não tens um estilo próprio, né? Como é que é isso? Não ter estilo é uma pergunta muito boa que tu fizeste, né? Eu sempre digo isso quando tem estilo Porque é o seguinte O compositor, eu sou uma pessoa muito versátil Eu componho vários gêneros musicais Do carimbó ao rock E eu tenho uma coisa que eu gosto de misturar muito A questão rítmica, por exemplo Diz assim O carimbó Eu componho o carimbó no estilo Misturando com merengue Eu componho o carimbó Misturando com salsa Eu faço isso Mas eu tenho essa liberdade pra fazer isso como compositor Aí a pergunta vem Mas que estilo tu tem? Não, estilo sertanejo Não, sertanejo sim, tem um estilo Era sertanejo, sertanejo Pagode É só pagode Vai comprar um só samba E por aí vai Se for só carimbó, é só carimbó Mas eu não Eu faço um sedento de coletânea Porque eu tenho cinco gêneros diferentes de música Então cinco, seis, sete, oito gêneros E aí? Tu vai dizer que estilo é teu? Eu digo, não sei Eu não tenho estilo Vamos lá Brilha a minha quadrilha E as cores do meu balão Já chegou São João Festejos e foguetos Viva São João Cores cheios, bandeirinhas Colorindo o meu quintal O balão lá no céu As faculhas no ar Já chegou São João Márcio, agora como professor e como músico Quais são os teus planos daqui pra frente? Como professor primeiro Como professor é continuar no Promuses Continuar ensinando violão para as crianças Da escola de Anarindeua E tentamos chegar no fim do ano Fazer um grande espetáculo Com todos os alunos que se destacaram no projeto Pegar um teatro Convidar os pais, a comunidade Pra isso Esse é um plano, né? O outro plano na música É dar continuidade E realizar o show musical Do sonho da minha vida Que é chamado Trilhas Lendárias do Guerreiro do Tempo Foi um espetáculo de dança Contado a história de um índio Que saiu da Amazônia Que queria conhecer o mar E nós vamos começar a captar recursos Para a gravação desse CD E tentar reunir Um grupo de dançarinos Um coreógrafo Pra poder montar esse espetáculo Porque eu não sou coreógrafo Eu tenho que ter uma parceria Eu só fiz as músicas Fiz a história Esse é meu plano Até fim do ano realizar Com minha nega Em cima de um caminhão A sua blusa Teu cheiro de campurina Com arreboliço Dentro do meu coração Chegou das ilhas Jeito tímido menina Chegou no porto Em cima de um batelão Me conheceste Num açougue do mercado Vendendo bife De ventrecha de cação Me conheceste Num açougue do mercado Tá certo então Obrigada Márcio Pelo nosso bate-papo De hoje E sucesso na sua carreira E se você gostou Desse bate-papo E das matérias exibidas Hoje aqui no Nazaré Notícias É só acessar o portal Nazaré Ou a nossa página No Facebook A todos um excelente Final de semana E até segunda-feira Cheiro de pespiti O olho de bordo O barco que dorme No porto de costa Pro Guajará Cheiro de pespiti O olho de bordo O barco que dorme No porto de costa Pro Guajará Vem morena Vem de canabijó Vem mostrar pra gente Como é que dança O carimbó Quero te ver Morena Quero que venha só Pra amassar Um tipitinho E